Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a nossa casa após o temporal que deu aqui na nossa cidade. Como vocês viram aí no vídeo anterior, nós passamos por um período aí, um dia aí de tormento, mas graças a Deus nós estamos bem. Também tivemos algumas perdas materiais aqui no nosso bairro, muitas casas foram destelhadas, tem muita família que ficou desabrigada, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que estragou aqui em casa e algumas modificações também que iremos fazer aqui na casa devido a essa forte chuva que deu aqui. Mas antes de ir para o vídeo já se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e deixe o like para nos ajudar. Bora para o vídeo? Gente, aqui na nossa cozinha nós tivemos que tirar a lâmpada, a lâmpada de LED daqui, porque vazou água lá pelo teto. Quando fomos tirar ainda estava molhado, chegou a estragar ali as pontinhas ali, a gente vai tentar colocar ela aqui de novo. Aqui na nossa sala de jantar nós tivemos que tirar a mesa daqui, e essa lâmpada aqui também vazou água. Aqui é laje, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês lá em cima por onde que entrou a água, está vendo? Está tudo manchado o teto, não sei se vocês conseguem ver aí, em volta da lâmpada aqui, porque desceu a enxurrada aqui dentro de casa por essa lâmpada. Aqui no canto também, ó, está vendo? Tá vendo? Infiltrou água, embolorou o gesso. Aqui embaixo também, ó, nessa parede. Aqui eu creio que é a infiltração do beco, né? Porque aqui no canto nós temos um beco, e ali eu acho que deu infiltração ali. Eu vou mostrar para vocês, nós tiramos, né, a lâmpada daqui, que começou a enferrujar também, e eu vou mostrar ali para vocês como é que ela está. Vou tentar limpar também, para ver se eu consigo tirar o ferruje, e eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, está vendo que está meio amarelo aqui? É porque começou o ferruje lá do parafuso, eu acredito que pingou aqui, ó, e aí eu vou virar aqui para vocês verem. Eu vou tentar limpar ela, essas pecinhas aqui, elas acabam soltando, mas eu vou tentar limpar ela com uma escovinha, né, passar aqui, para ver se eu consigo tirar essa manchinha. A nossa mesa, olha onde ela veio parar. Porque na hora, né, na hora da correria, você fica com medo, você não sabe o que fazer, e aí a gente teve que tirar ela e colocar aqui, pelo menos para não estragar. Ela ainda molhou um pouco, as cadeiras também, deu uma molhada, mas aí a gente coloca no sol e seca, né? E aí, por enquanto, a gente vai deixar a mesa aqui, para evitar, né, que aconteça de novo, até a gente conseguir resolver lá em cima a questão da infiltração. Aí, vamos arrumar aqui e vou mostrar aí para vocês. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui, ó, a gente colocou essa lona aqui, tá vendo? Mas aqui embaixo, não tem piso. Esse pedaço aqui da laje é onde a gente ainda não mexeu, né, na área de serviço aqui, por isso que está assim. Aí, aqui teve infiltração nessa parede, ó. E aqui, não estava com a lona. A gente providenciou essa lona depois, para colocar aqui, para evitar um pouco da água e ir lá para baixo. Aqui embaixo, nessa direção aqui, é a nossa sala de jantar. Então, a água infiltrou aqui, ó, nesse pedaço que não tem piso. Infiltrou e caiu lá embaixo no gesso e entrou pela lâmpada. E aí, a gente foi e colocamos essa lona aqui, para evitar que a água descesse lá para baixo. Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prontinho aqui, meninas. Agora eu vou... Eu aspirei aqui. Todo o chão. Agora eu vou organizar. Vou passar um paninho aqui pra mim botar as cadeiras já no lugar. Gente, agora o Leandro vai aspirar aqui as teias de aranha, ó. Aqui na minha misturinha, ó, como sempre, eu coloco álcool dentro da água e coloco um produtinho de cheiro, né? Um desinfetante ou alguma coisa pra dar o cheirinho na casa. Eu vou passar pano lá agora. Eu vou passar pano lá. 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 Eu vou passar pano lá na sala de jantar. Eu vou passar pano lá. A gente tá pano lá. E ali, ó. Eu vou passar pano lá. aqui no quarto, ó. Eu vou passar pano lá. Então, meus amores.